Próximos 7 dias revelado, o que vai acontecer na sua vida em até 7 dias? Traz pra cá a sua energia e vamos descobrir? Eu sou o Cigano Igor. Opção 1, cristal vermelho. Opção 2, o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal vermelho, o que vai acontecer na sua vida nos próximos 7 dias? Bom, em 7 dias eu vejo aqui algo que você quer muito vindo até você, tá? E isso trazendo pra você uma grande alegria. É alguma coisa que você pensa muito, vai acontecer em até 7 dias. Dona Maria Padilha fala pra você, tá bom? Acredita que vem até você. Seu mentor espiritual que tá trazendo pra você. Opção 2, o cristal azul. O que vai acontecer pra você em até 7 dias? Em até 7 dias eu vejo o seu caminho se abrindo e você conseguindo algo com alguma pessoa relacionada à área amorosa, tá? Vem alegrias aí. É um objetivo que você já espera há bastante tempo no amor de uma pessoa que você deseja, demonstrando aí paixão por você. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Ocupa do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.